Já não me apavor a noite O vento levará Já não sou mais uma moça Que acredita em qualquer coisa Das histórias de amor Mesmo sem querer O vento levará Tudo esclarecerá E não me importará Pra você tanto faz Se eu disser que ainda te amo Encontrei um novo amor Pra que dizer O vento levará Me senti tão humilhada Ao ver a cena Ele e ela assim Do táxi Que bom Tá bem melhor Sem mim Eu vou me acostumar Tudo esclarecerá E não me importará O passado já está morto Sei que posso bater a porta No infinito do destino Pois é lá que te esconde E o vento levará E o vento levará Já não sou mais uma moça Que acredita em qualquer coisa Das histórias de amor Mesmo sem querer Mesmo sem querer O vento levará Tudo esclarecerá E não me importará O machen sem Demon Eu宅i gemulhará Eu gostei Desde a próxima E não me importará Esse é um momento Um momento Um momento Legenda por Sônia Ruberti